Então, aqui tem alguns exemplos de o que a gente tem feito para se reinventar dentro da companhia. A gente tem um polo de inovação no Vale do Silício que chama Beer Garage, que é esse login que eu estou mostrando para vocês. O Beer Garage faz o quê? Ele visa achar novos modelos de negócios ou tecnologias disruptivas que podem trazer faturamento incremental para a companhia nos próximos anos. E a gente fica procurando isso em soluções que podem acontecer tanto como dentro do bar, dentro do supermercado, dentro de casa e assim por diante. E quando a gente vê hoje, para a gente que trabalha com e-commerce, fazer teste a Beer é uma coisa que é quase que óbvio. Mas trabalhar em uma empresa multinacional onde você só no Brasil tem 32 mil funcionários, testar, errar, aprender e fazer de novo de uma maneira mais inteligente é uma coisa que parece óbvio, mas é muito difícil. Porque você tem uma escala muito grande. Não é por isso que o Beer Garage existe lá em Palo Alto para testar coisas como essas. E é interessante que acaba trazendo alguns insights, como, por exemplo, o que a gente fez nessa questão do Grubster. Quando eu mostrei no primeiro slide que Skol é a marca mais valiosa do Brasil e é a quinta cerveja mais vendida do mundo, não é simplesmente com o preço que a gente vende. E é o que a gente aprendeu nesse caso aqui com o Grubster. A gente fazia o quê? A gente mandava um SMS, a gente mandava um push notification para o consumidor na hora que ele estava entrando no restaurante, porque a gente sabia que o cara tinha feito a reserva, e a gente fez um teste A-B de fazer o quê? Para um grupo de bares, eu mandava desconto na Bohemia Pilsen. Compra uma, na segunda você tem desconto. Para outro grupo de bares, eu via qual era a cerveja que mais estava saindo e eu pegava qual era o prato que o cara mais vendia e eu mandava uma dica de harmonização com as boêmias variantes. E, por incrível que pareça, a gente incrementou muito mais volume nos lugares onde eu dava dica de harmonização do que no lugar que eu dava preço. E isso é fazer teste A-B em bar. Então, acho que se a gente se provocou a fazer teste A-B em bar e achar a tecnologia para fazer isso, no e-commerce isso é meio que óbvio. E é a mesma coisa que não só se associar com alguma startup que possa fazer com que você teste e aprenda muito rápido, ou prototipar coisas internamente. Então, uma das coisas que a gente fez lá dentro, em parceria com a Rocket, era um serviço que ele chamava Cervejar, que é um pouco disso do cerveja gelada na sua casa numa questão de minutos. A gente já tem o iFood, a gente tem um monte de Easy Taxi e coisas da vida que te possibilitam pedir algo e você ter aquele algo na sua casa numa questão de minutos. Por que não pedir cerveja também? Então, a gente pegou, fez um piloto disso em algumas praças, como Campinas, Litoral de São Paulo, e, com uma série de aprendizados, a gente revê o que deveria ser o MVP disso para depois tentar fazer maior, melhor e mais rápido. Então, acho que assim, inovar, testar, fazer o famoso PDCA, Plan Do Check Act, é uma coisa que é inerente à cultura da nossa companhia. Sempre muito orientado por resultados, a gente não faz um piloto sem saber onde quer chegar, porque piloto pelo piloto, piloto para ganhar cani, cara, não é na nossa empresa que fica, você tem que sim saber onde você quer chegar para você pegar e tirar o real aprendizado daquilo e tentar fazer melhor. E, mais do que isso, é entender o comportamento do consumidor. É interessante porque, a ajuda do meu time que cuida de redes sociais, ela me mandou essa notícia do Ed News falando assim, ah, o Instagram agora tem uma funcionalidade que você pode ter duas contas dentro do aplicativo. Pô, os caras estão pensando nos publicitários que têm que gerenciar a conta dele e a conta de uma outra marca. Mas não é isso, é mudança de comportamento. No mesmo dia, saiu uma pesquisa de uma antropóloga, onde ela passou algumas semanas com os sobrinhos dela, e ela falou que o quê? Que os jovens estão criando várias contas do Instagram, e não porque eles têm que gerenciar uma conta de uma marca que eles administram, mas porque eles não querem o pai deles vendo as mesmas fotos que os amigos veem. E eles não querem os amigos deles vendo as fotos poéticas que eles tiram porque eles querem postar a foto da galera no rolê. Então, o que é interessante é o quê? Isso é uma mudança de comportamento. E, no Facebook, você tem os filtros. No Instagram, você não tem. Então, não é porque não existe a tecnologia que não existe o hábito, que não existe o comportamento. E o que a gente precisa é entender a tecnologia, mas, muito mais do que isso, entender o comportamento que está por trás daquilo para entender se você não pode criar algo novo que solucione um problema que o consumidor tem. E daí é um pouco do... Não devemos inovar por inovar. Então, quando eu falo para vocês que a gente é extremamente orientado por resultado, que a gente não bota algo sem saber exatamente onde a gente quer chegar, na nossa companhia não existe o... Ah, eu quero estar no Facebook, quero estar no YouTube, quero ter um canal de e-commerce, eu quero ter um site. O que você vai fazer com tudo isso? Não sei. Não, cara, não tem essa de não sei. Quando a gente pega e a gente fala que a gente quer pegar e dar um foco em entender o que é e-commerce, o que são cervejas artesanais, acho que é público isso, não estou escondendo de ninguém, mas a Ibi Ambev, de maneira geral, ela criou um novo departamento, que é o departamento de disruptive growth, que o Pedro Urp, que era o vice-presidente de marketing do Brasil até o ano passado, ele foi para ser o chief desse departamento respondendo direto para o Brito. E ele faz o quê? Ele foca em coisas que ainda não são relevantes para a Ambev, mas que a gente tem que olhar com carinho, porque podem ser gigantes no futuro, como cervejas artesanais, que hoje no Brasil é menos de 1% do mercado, mas nos Estados Unidos já é 15%, assim como e-commerce, que hoje ainda é menos de 1% do mercado, mas a gente precisa sim olhar para isso com carinho absurdo, a gente precisa se reinventar dentro da empresa se a gente quiser fazer e ser relevante quando esse futuro acontecer.